Olá Nerd, sejam muito bem-vindos a mais um NerdWalk aqui na Alternativa Nerd. E você sabia que existe uma Vila Viking no estado de São Paulo? Você vai descobrir nesse vídeo aonde ela fica e muito mais. Segura a vinheta! Antes de começarmos, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas notificações de vídeos lançados aqui no YouTube da Alternativa Nerd. E no comecinho do mês de junho, nós fomos para a Vila Viking Brasil. Uma Vila Viking localizada em Juquitiba, aqui no estado de São Paulo. O legal deles é que eles são um museu vivo, ou seja, eles fizeram toda a vila com base em achados arqueológicos do local. E o pessoal lá, eles manjam muito da mitologia nórdica e de toda a história Viking. Então vocês indo para lá, vocês acabam conhecendo bastante da história, acabam aprendendo muito sobre os Vikings. E nós fomos lá, filmamos um pouco dos espaços deles. Eles estão construindo mais lugares lá também, a gente está ficando maior. Ao todo o mapa deles, eu acho que a última versão que eu vi no site, tem mais de 20 itens que eles estão planejando. Mas vamos conhecer o que nós já temos lá? Segue o vídeo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL